Campeonato paranaense pela terceira rodada do octogonal final, o Paraná venceu o Paranavaí e assumiu a terceira posição. Luiz Augusto Xavier. O ACP. Fala com o Marcão, lhe tirou, pôs em direção à linha de fundo, brigou ainda, tentou a grande área, Bruninho, tocou o Lenilson. Goooool, Lenilson, número 10, abre o placar para o Paranaclube. 16 minutos, primeiro tempo de jogo, a bola veio açucarada da linha de fundo. 1 para o Paranaclube, 0 para o Paranavaí. Tenta descer o Paranavaí, agora procurando o campeonato, aquela pela direita que o Lenilson Alves soltou para a Gilvan. Tem espaço, Gilvan, pode cruzar para o Alves na grandeira, lá vai, Alves. Goooool, do Paranavaí, Alves, camisa número 10. Tudo igual, agora Paranaclube, 1, Paranavaí, 1. Preparado, Tiago Arão, ele fica reclamando da proximidade do jogador do Paranavaí. Bateu, bola no alto, do lado de cabeça, a Genoa. Goooool! Do Paranaclube, a Genoa, número 7 de cabeça. Outra vez festa da torcida do Paranaclube, no mergulho de cabeça agora. De novo, o placar é tricolor, Paranaclube, 2, Paranavaí, 1. Tiago Araújo, dá 2 a 1, o Paranaclube está vencendo o jogo. Quando segura o pau, passou pelo agendor, foi pênalti. Seguraram o agendor, ele caiu na grandeira e o árbitro, incontinente, marcou o pênalti. Foi para a bola, Lenilson, perna esquerda, bateu. GOOOOOOOL! Lenilson, número 10, o terceiro gol do Paranaclube. Lenilson foi lá e marcou, faturou. Mais uma festa da torcida paranista na Vila Capanema. Agora, Paranaclube, 3, Paranavaí, 1.